Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de um Honda City 2022 EXL. E ele tem uma função muito interessante diretamente na alavanca de seta dele. E sabe qual que é? Lane Watch. É isso aí. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Luiz Oliveira Oficial. E a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é onde fica o botão para você ativar o seu Lane Watch, até mesmo se você não estiver virando. Vem cá, olha só. Abrindo aqui o nosso Honda City, zero quilômetro, quando você chega diretamente aqui no carro, ligou, olha aqui, onde está o botão? Está vendo só? E o que acontece? Assim que você clica nele, ele espelha diretamente na sua central multimídia todas as imagens do lado de lá. É isso aí. Olha só que legal. Qual o objetivo do Lane Watch? É exatamente evitar algum tipo de ponto cego para o lado de lá. Seria como se fosse uma evolução do tilt-down, né? Porque ele só aparece do lado direito. Você também consegue ativá-lo quando e se ele vai estar liberado ou não, para quando você der a seta no carro e ele já aparecer diretamente no multimídia, para que você não venha colidir em absolutamente nada. Pegou? Então, dá uma chegadinha aqui para você ver. Eu aperto o botão e olha lá, já aparece tudo a partir da câmera. Ah, falar nisso? Vamos lá para eu te mostrar a câmera. Vem cá, junto comigo, que é bom que você já faz um tour aqui dentro da nossa empresa, para você descobrir aonde você vai fazer a aquisição do seu zero quilômetro também, porque aqui a entrega simplesmente é extraordinária. Olha só, a câmera está exatamente nessa base aqui. Dá uma olhadinha aqui para você ver que interessante. Olha, como é que ele ficou bem escondidinho diretamente no apoio da troca aqui do seu retrovisor externo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou para dentro do carro para te mostrar como que você faz essa configuração e também como o carro se comporta, ok? Dentro da máquina você vai perceber que você vai vir na parte de ajustes. Olha aqui na central multimídia, está aqui ajustes e tem aqui algumas opções e tem um vídeo completo dessa central multimídia também que eu fiz para você. Você vai clicar em Lane Watch. Olha só, a gente está ali, exibir com seta e quando eu bato a seta do veículo, olha que interessante, ele já vem e mostra exatamente como que está, o que está acontecendo do lado direito do carro. E olha que interessante, aqui é para você ativar essa opção da seta. Embaixo tem o tempo de exibição após desligar a seta. Você pode esperar mais dois segundos ou então você pode zerar. Assim que voltar a seta, ele simplesmente vai apagar. Outro ponto, linha de referência. Deixa eu te mostrar de novo o Lane Watch aqui, ó. E aqui, ó, está vendo? Vermelho, laranja e laranja. Olha só, se você desativar, aquelas linhas simplesmente desaparecerão, ok? Então, esse aí é o Lane Watch na prática para você entender onde ele fica externamente, também no sistema e onde é o botão que ativa ele. E aí, o que você achou de verdade dessa opção do Lane Watch? Eu não sei se você lembra, mas no Honda Civic Touring também tinha essa opção. Útil ou não? O que será que você preferiria ao invés de ter uma câmera dessa? E não se esqueça, estou te aguardando no próximo vídeo que tem amanhã. Ah, mas além dele, tem mais 900 vídeos para você assistir aqui no canal juntamente comigo. Combinado? Te aguardo no próximo. Valeu!